Exposição a formaldeído. Dá ou não dá o direito à aposentadoria especial? Olá, você está respirando bem por aí? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso quadro Analytics Responde, em que eu, Leandro Magalhães, especialista em riscos químicos para higiene ocupacional e fundador da Analytics Brasil, o seu laboratório de análises químicas para higiene ocupacional, o laboratório que é o seu porto seguro quando o assunto é higiene ocupacional, estou aqui para responder mais uma dúvida da minha audiência, em que eu vou aqui responder a famosa dúvida do formaldeído. Pois é, mulherada, a mulherada que faz chapinha, que está no cabeleireiro deve pirar ao ver esse vídeo. Será que o formaldeído dá direito à aposentadoria especial? Pois é, o que você, profissional da área de segurança do trabalho, deve saber sobre a exposição ao formaldeído? Mas antes de eu entrar nesse tópico aqui, você já sabe, né? Eu preciso que você dê um like nesse vídeo aqui, clica no botão curtir e se inscreva nesse nosso canal aqui, porque você vai me ajudar muito, porque o YouTube vai distribuir esse vídeo para mais pessoas, porque ele vai entender que ele é mais importante. Isso dá um gás aqui para eu gravar esses vídeos aqui para você, mas vamos ao tópico aqui. E aí, será que o formaldeído dá direito à aposentadoria especial? Pois é, gente, começa o problemão aí. Formaldeído, ou formal, ou qualquer nome que você quer, dá para esse agente. Eu sei que tem esse tal, desse nome dessas substâncias químicas que não facilita, mas calma, eu vou te ajudar a você não se perder com essa questão do nome das substâncias mais. O formaldeído, ele pode ou não dar aposentadoria especial? Vai depender do que está escrito no nosso decreto 3048, que fala sobre aposentadoria especial. Então, a gente teria que olhar o nosso decreto 3048 e o anexo 4. O nosso decreto 3048 fala que as substâncias que são comprovadamente carcinogênicas, ou seja, aquelas que estão no grupo 1 da Linache, que é a lista nacional de agentes carcinogênicos, eles dão direito à aposentadoria especial. Mas aí fica a dúvida. Mas o formaldeído está no anexo 4 do decreto 3048, porque é no anexo 4 que fala quais os agentes e qual que é o tempo de trabalho, ou seja, qual que é o tempo de aposentadoria especial desse trabalhador. Então, gera essa dúvida gigantesca. Eu poderia aqui abrir para vocês várias, várias normas, etc. Mas eu vou mostrar um compilado para vocês. Eu vou mostrar o HL FaceWeb, que é a plataforma que eu uso no meu dia a dia para ver essas informações, porque eu ganho muito mais produtividade, ganho muito mais tempo. Lá tem tudo encapsulado, tudo bonitinho para trazer essas informações para a gente, qual que é o enquadramento dessas, desses agentes, mais de 600 mil agentes em todas as nossas legislações, tanto trabalhista como previdenciária. Então, eu vou mostrar a minha tela aqui com o HL FaceWeb, porque é a ferramenta que eu uso no meu dia a dia. E eu ajudei a desenvolver, vamos dizer assim. Então, vamos aqui ao nosso HL FaceWeb. Para eu não ter que ficar abrindo aquele tanto de aba, norma aqui, decreto ali, linache lá, vamos procurar aqui o formaldeído. Então, nós temos aqui o formaldeído. E tem outra grande vantagem, né? Eu não sei se você já usa o HL FaceWeb ainda, mas é uma plataforma que te permite pesquisar não só pelo nome, mas como sinônimos, número casa, substância. Então, por exemplo, se eu digitar aqui o número casa, 500-0, olha o tanto de nomes que ele traz aqui para o formaldeído. Então, cabe aqui esses problemas de nome químico para vocês. Então, traz os sinônimos, números casa, você pode pesquisar por tudo isso daqui. Então, por exemplo, formalina. Está aqui também. Então, ele aparece para vocês. Então, essa chave de pesquisa é muito fácil. Então, eu uso no meu dia a dia e aí eu ganho muito tempo. Então, o que o HL FaceWeb já está me trazendo aqui? Ele está na CGH, ele está na NR15, ele está na linache, está na tabela 23 do E-Social, não está no decreto 3048. Nossa, Leandro, como assim? Vamos com calma aqui que eu tenho que explicar isso para vocês. Então, ele está na linache, está no grupo 1, mas não está no decreto 3048. Vamos aqui na aba relatório que a gente vai trazer mais essas informações para vocês. Então, em relação a CGH, está aqui a referência. Em breve o HL FaceWeb vai trazer uma aba com os limites da CGH, os TL vezes a CGH. A fundamentação sobre insalubridade está aqui no nosso anexo 11. É um limite do tipo teto e os valores estão aqui. O grau de insalubridade é máximo. E na linache está no grupo 1. O que acontece com as substâncias que estão em grupo 1 da linache? Elas são comprovadamente carcinogênicas para humano e ela não está no decreto 3048. Não está no decreto 3048. Então, olha a facilidade que está o HL FaceWeb traz para a gente. Então, se você quiser conhecer mais sobre o HL FaceWeb, conhecer os planos e até fazer um teste para utilizar essa plataforma, o link está aqui embaixo desse vídeo, na descrição ou nos comentários. Clica lá, conheça essa plataforma. Ela vai te ajudar muito a você ganhar tempo e tirar suas dúvidas. Eu uso no meu dia a dia. Então, é muito importante. Por quê? Vocês viram, imagina o tempo que eu gastaria aqui para buscar todas essas informações em legislações todas segregadas. Então, esse é o HL FaceWeb. Traz todas essas facilidades para vocês. Então, vamos discutir essa questão do formaldeído aqui. O que acontece? Tem um porém, né? Você deve estar se perguntando. Mas, Leandro, ele é grupo 1. Ele é carcinogênico. Está na linache. Então, dá o direito à aposentadoria especial se não tiver uma proteção e se a disposição for significativa. Lembrando que teve alteração no decreto. Teve o decreto novo em que proteção do trabalhador, se comprovada eficaz, elimina aquela famosa lá, qualquer tipo de exposição carcinogênico dá o direito à aposentadoria especial. Especial, isso acabou agora. EPCs, EPIs podem, sim, acabar com essa questão do qualitativo. Mas, e aí? Ele é carcinogênico. Está lá. Então, eu não poderia enquadrar dessa forma? Não. Por quê? O que acontece? Eu não tenho o formaldeído no anexo 4. Detalhe, essa é a minha interpretação, tá? Sinta-se à vontade de comentar aqui embaixo se você entende de uma forma diferente do que eu. Eu vou estar aqui e vai ser um prazer debater com você. Comenta aqui embaixo se você concorda, se você discorda. Eu estou à disposição aqui para a gente debater esse assunto. Mas, na minha interpretação, não dá o direito à aposentadoria especial porque eu não tenho, por exemplo, qual que é o tempo que eu vou ter de aposentadoria ou o tempo de trabalho desse trabalhador que está exposto ao formaldeído. Ele não está no anexo 4. E nos nossos decretos, na instrução normativa do INSS, fala, deixa isso claro, tem que estar no anexo 4. Então, essa questão de simplesmente falar assim, ah, é um carcinogênico, é qualitativo, então dá direito à aposentadoria especial, cuidado. Porque a gente, sim, tem que tomar esse cuidado e olhar para o nosso anexo 4. Quais são aquelas substâncias que estão ali? Porque senão você fica em uma sinuca de bico, igual o caso do formaldeído. E agora eu jogo para onde? Beleza, o decreto fala que substâncias carcinogênicas dão direito à aposentadoria especial, salvo a atualização do que agora, as medidas protetivas. Eu não vou discutir isso aqui, não é tema desse vídeo agora, mas saiba que o novo decreto, ele permite que a gente proteja o trabalhador. Mas beleza, ele é carcinogênico. Mas e aí? Na hora que eu olho para o nosso anexo 4, que é onde a gente determina o tempo da aposentadoria especial, não está lá. Então, eu interpreto que não se enquadra. Então, fiquem atentos a isso. Essa é uma interpretação minha, igual eu falei, comenta aqui embaixo, porque essa questão é uma questão que é realmente polêmica. Então, já vi pessoas abordando de outra forma, mas eu entendo realmente dessa forma. Eu não vejo outra saída, tá? Mas eu estou à disposição de te ouvir também, me conta aqui embaixo, relata aqui, que a gente vai ser um prazer muito grande de debater com vocês. E aí? Você concorda comigo ou não? Está ok? Esse vídeo te ajudou? Então, se te ajudou de alguma forma, dá um like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, que você vai receber todos os conteúdos que a gente disponibiliza, que a gente produz aqui, para te ajudar a descomplicar de vez a higiene ocupacional. E se você precisar das análises, precisar falar com qualquer profissional da Analytics Brasil, para te ajudar na tomada de decisão do que você precisa fazer com os agentes químicos, quais análises fazer, chama a gente, está o link aqui para você falar com a nossa equipe, porque a nossa missão é ser seu porto seguro, quando o assunto é higiene ocupacional. No mais, eu espero te ver no próximo vídeo e mande temas aqui, me mande perguntas para o nosso quadro Analytics Responde. Um grande abraço e até o próximo vídeo.